Fala gatinhos e gatinhas, hoje nós está aqui no nosso Xemination e caso não conheça, ele é um canal onde ele faz animações de FNAF, de Minecraft, lógico. Ele tem um park, mas tem um pouco de sítio que tem apenas um episódio da Fazbear Friends, esse aqui ó, Fazbear Friends, Circus Baby's Best Spread. Mas o que nós queremos é um vídeo que nós queremos ver todos esses vídeos aqui. Bem gente, qual que eu vou ver, né? Vamos ver... Where's Fuxy Rook? Welcome to Australia. No cattle. No cattle, no Cisco. Ochar! Welcome to Freddy's, please enjoy your stay, go laugh and play the whole day. Sepe the gang! Work saying, yeah! O que é isso? É isso aí? Eu vou fazer um vídeo com você Come on, join the crew É isso aí, eu vou fazer um... Eu vou fazer um vídeo O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ah, Foxy, por que a long face? Oh, é um travesti Bem... Eu lost me hook Oh! Oh, calm down now, Foxy We'll help you Where did you last see it? On me hand No, Foxy I mean, what place did you last remember seeing it? I had it in me pirate's cold On me hand Foxy Well, since you don't seem to remember where it is I guess we're gonna have to find you a new book That shouldn't be so hard, right? Aye, I guess so Sweet! Well, what are we all waiting for? Let's split up and see what we can find On me Uh, what be the purpose of this? Um... Well... You can use it to eat pizza anytime you want Oops! Arr... It's just not the same... Arr... 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 It's of a merchant's daughter Right up in coyotes Hurrah! The other girls do the let me go She took me in the parlor and said, Won't you be my boy? Hurrah! The other girls do the let me go What are you waiting for, Foxy? I can't go in there! It be the ladies room! Whoops! Heh 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 Fourth of habit Anyways... Bonnie, what could possibly be in here That could replace me hook? Ta-da! Oh no! There is absolutely no way I'm putting that filthy thing on my... ...hand Bonnie! This is way too big for me to lug around all day! Oh, don't worry I'm sure you'll get used to it! Err... I think we'll be trapped here, Bonnie! Okay, okay I know the fork thing didn't really work But this time, I'm certain I found a perfect replacement! Sorta... Kinda... Ish... Wow! You're really filling me with confidence right now, Chica! Say hello to your new right-hand man! Oooh! Perfect! Ha ha! Thank you for me too! I knew you'd love it! Arr, Chica! Thank ye! That... This be exactly what I needed! Foxy! What did you do? What? I was hungry! Spit him out! Griffin! рchcom This isn't gonna work out! Alright, Foxy... Prepare to be amaze Behold! You're new and improved hook! onnenk Freddy! I don't know if... Eu sei o que você vai dizer. Como isso pode ser melhor do que o meu hook? O que? Eu não falo assim. Bem, eu vou te dizer. Esse premium hook tem ferramentas de ferramentas, como... A ferramenta de ferramentas para cortar os furs. O que é isso? O que é isso? A ferramenta de ferramentas para ver a peir em seu inimigo's heart enquanto ele atrasa a placa. E finalmente, a ferramenta de ferramentas que você pode usar para desfaz-buccar em seu fiendish fuzz. O que é um hook? Uh, estou trabalhando para o Kinks. Ok, ok. Eu sei o que você acha. Oh, Deus. Eu encontrei você. O que é o mais gostoso, espectacularista de ferramentas de ferramentas que você já viu. Boni, eu tenho visto meu share de stupididade em meu dia. Mas isso... Aqui, try it on. Boni, o que é isso mesmo? Olha isso! Oh, Foxy, eu me desculpei que não consegui encontrar você um novo hook. Yeah, we're really sorry, pal. Uh-huh, we're so, so sorry, Foxy. Me hook! Huh? You mean my handy coat hanger that I found yesterday lying on the stage in Pirate Cove? Ah, you know, Bonnie, all things considered, today didn't turn out so bad. Hi! Get back to work! I want me hook deck looking as sparkly as a clamshell! Uh, hi, hi, Captain! Hehehehe! Hehehehe! I see, useination. Sim, gente. Aqui no meu canal, aqui, ó. Aqui, ó. No meu editor. Eu tenho um vídeo aqui que se o Xamper deixar, ou o Xamination deixar, eu postar aqui, esse aqui, ó. Eu vou postar pra vocês verem. Quem não sabe, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. Gente, vamos botar aqui a Ângela tocando guitarra? Vamos, gente. Esse aqui só é um vídeo especial. Hoje eu vou fazer uma linda obra de... Ficou muito feio, gente. Ai, Jesus. Até bem que vocês não viram. Aqui, ó. Esse aqui é um recorder. Mas que o seu mango tocou. Não é mango não. É a Ângela. 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 Eu saio da nova guitarra da banda final. Bem, gente, caso não saibam O vídeo do Do que não Eu não ia postar Eu não ia postar Porque Por causa da foto Nessa fotinha aqui E bem, gente, amanhã Eu vou ver se eu vou conseguir Postar O coisa do 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 Qual mesmo do As referências da zoeira O gnomo tão cansado Foi pra sua casa Foi tomar um banho E achou uma carta Lá dizia que o humano Era o caçador Mas o humano caiu Porque o gnomo acertou O humano acordou Numa cadeira de rodas Em cima do humano Tinha uma bigona O humano ficou esmagado E a vingança aconteceu O gnomo vai embora E fingiu que esqueceu O humano vai embora Que confusa E fica Em cima do sul